Apoio cultural, não saia da sintonia. O Bazar Rafaim deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Agradecemos pelo companheirismo e preferência, pois só assim teremos motivos para continuar sempre buscando o melhor. Somos privilegiados porque contamos com a sua amizade e preferência, com seu apoio e sua opinião. É com muito prazer que atendemos clientes como você. A nossa meta é oferecer sempre o melhor. Receba o nosso carinho, o nosso muito obrigado por tudo e tenha um feliz Natal e um 2014 repleto de realizações. Nova loja, novos planos. A Alfa Telecomunicações está de casa nova, pronta para atender você. Precisa de internet de qualidade? Com a Alfa Telecomunicações, você garante a velocidade e a versatilidade da conexão fibra ótica. E agora, planos de até cem megas na fibra ótica. Visite a nova loja da Alfa. Rua Lyles Clube, número dois, centro. Rua em frente à Secretaria de Educação em São Francisco. Será um prazer receber você. Alfa Telecomunicações, em nova loja. Drogaria Vitória, com você, sempre com você. A Drogaria Vitória trabalha com preços populares. Cobrimos ofertas e entregamos aí, na sua casa. A Drogaria Vitória parcela em até seis vezes em todos os cartões de créditos. Trabalhamos com todos os medicamentos, inclusive controlados. Na rua São Jorge, sessenta e quatro, em Imburi, você pode contar com a Drogaria Vitória. Entrega grátis pelo dois sete oito nove nove quatro nove quatro ou nosso WhatsApp nove 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 dezesseis doze oito meia. Drogaria Vitória, em Imburi. A Barbearia Shalom Pai Filho traz para São Francisco um ambiente original, inovador e exclusivo para o público masculino. E atenção, aumentamos a oferta de profissionais com mais cadeiras. Corte de cabelo que varia de quinze a vinte e cinco reais. Venha nos fazer uma visita. Espaço climatizado, área de lazer com sinuca e área kids. Preparamos noivos e padrinhos para casamentos. Barbearia Shalom Pai Filho, Esmeralda Boechem, no centro de São Francisco, no final da Rua do Sindicato Rural. Se preferir, agende seu atendimento pelo telefone nove 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 dezoito trinta e cinco cinquenta. O restaurante São Francisco agora está em novo endereço na Rodovia Simão Mansur, número vinte e um. Logo depois da oficina DM Motos, em frente ao Lava Jato do Jade. A caminho de Praça João Pessoa. Temos quentinhas a dez reais e self-service sem balança a doze reais. Teleentrega nove nove oito cinco quatro dezenove meia cinco. Nove nove oito cinco quatro dezenove meia cinco. Restaurante São Francisco, com direção da Adriane. Agora em novo endereço. Dia vinte e cinco de dezembro, a uma da manhã. Décimo sexto, Natal do Rancho. No Praia Clube Guaxindiba, a partir da uma da manhã, você tem o encontro barcado com Banda Os Piratas. E DJ Dudu Porto. Dia vinte e cinco de dezembro, a uma da manhã, o Praia Clube Guaxindiba vai balançar a galera com o décimo sexto Natal do Rancho. Com a Super Banda Os Piratas e DJ Dudu Porto. Estacionamento privativo. As cem primeiras pessoas que adquiriram o ingresso ganham o copo oficial do evento. É a primeira festa open bar do Praia Clube Guaxindiba. Não perca a hora, dia vinte e cinco de dezembro, a uma da manhã. É todo mundo no Praia Clube Guaxindiba. Natal do Rancho. Pontos de Venda. Secretaria do Clube. Salão Central do Salvador em São Francisco. Diego Santos. Ed Nelson Oliveira. Ian Barreto. Maria Eduarda. Bazar Rafaim. E promotores do evento. A CEDAI em São Francisco da Itabapuana. Deseja que neste Natal as bênçãos do Senhor proteja sua vida, seu lar e seu trabalho. Que o amor de Cristo torne ainda mais felizes todos os dias do ano que se aproxima. Feliz Natal. São os votos da CEDAI. Em nome de Ranieri Nogueira, Mário Antônio e funcionários do escritório da CEDAI de São Francisco da Itabapuana. A todos os moradores e turistas. Flores nascem a cada manhã, assim como os nossos sonhos. Faça sua vida mais bonita com Horto Bela Vista. O que você procura estar no Horto Bela Vista. Plantas ornamentais, pedras decorativas e muito mais. Horto Bela Vista. Horto Bela Vista. Torna mais flores da sua vida. Horto Bela Vista. O Mini Mercado Santa Luzia deseja que neste Natal as bênçãos do Senhor protejam sua vida, seu lar e seu trabalho. Mensagem do Mini Mercado Santa Luzia. Que tem de tudo para atender a dona de casa, hortifrute, água mineral 20 litros, frango. E aquele atendimento especial do Carlinhos e família. Para o homem no campo oferece ferramentas e uma diversidade em produtos. Mini Mercado Santa Luzia. Ali na RJ 224 em São Francisco. Agora São Francisco conta com Da Terra. Empresa de locação de máquinas tipo retroescavadeira, patrol, rolo compactador. Além de caminhões caçamba, caminhões pipa, andaimes para obras e betoneiras. A Da Terra atua também na venda de caminhões fechados, de areia lavada, areola, brita, brita corrida, pó de pedra e todo tipo de aterro. E atenção para a promoção de fim de ano. A Da Terra está com lotes por apenas sete mil reais à vista. Ou em oitenta parcelas de duzentos reais sem entrada. Ligue agora para a Da Terra e fale com o Serginho do Estaleiro. Nove 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 oito zero zero trinta e seis vinte e sete. No íntimo de cada um de nós está o sentimento mais puro do nascimento do menino Jesus. Que este nascimento transforme cada um de nós nas comemorações do verdadeiro Natal em família. São os votos de boas festas e feliz ano novo do casal Adilson, Albernais e Marilza. Adilson e Marilza agradecem também a todos os amigos que durante o ano participaram dos momentos de alegria na realização do tradicional víspora do Adilson. Única Farma, única como você. Atenção, a Única Farma, a maior rede de drogarias da região, negociou um grande estoque de perfumaria e medicamentos. Temos entrega a domicílio sem taxa de entrega. A Única Farma faz mais por você. Confira as promoções da Única Farma. Leite mucilão lata quatrocentos gramas, cinco e quarenta e nove. Creme dental oral B setenta gramas, um e quarenta e nove. Desodorante Rexona aerosol, oito e quarenta e nove. E fralda Baby Roger Pacote, vinte e nove e noventa e nove. Na Drogaria Única Farma, em dois endereços para melhor lhe atender. Na Praça de São Francisco e ao lado da Lotérica. Telefones dois sete oito nove vinte e vinte e nove. E nove nove meia dezesseis oito oito cinco oito. Do chefe restaurante na melhor hora do dia, oferece aos seus clientes o melhor self-service da região. O verdadeiro sabor da comida caseira, cardápio super variado. Com atendimento, ambiente aconchegante e climatizado, que só a do chefe tem para você. A cada dez refeições, a décima primeira é cortesia da casa. Aceitamos todos os cartões, inclusive da prefeitura. Do chefe restaurante, atrás da igreja católica em São Francisco da Itabapuana. A sua melhor opção. Fernando Materiais de Construção, a sua melhor opção, vai sortear um terreno para os seus clientes. Isso mesmo, na hora de construir ou reformar, venha para Fernando Materiais de Construção e concorra a um lindo terreno na Praia de Lagoa Doce. A cada quinhentos reais em compras, retire seu cupom, ponha na urna e boa sorte. Compre conosco e você pode ir sonhando com aquele tão desejado imóvel na praia. Somente Fernando Materiais de Construção faz isso por você. O sorteio será no dia trinta e um de julho de dois mil e dezenove. Compre e concorra. Imperdível. Mega Feirão El Shadai Veículos. O maior mega feirão em São Francisco da Itabapuana. Sua chance de ter seu carro zero quilômetro ou semi novo. Com as melhores taxas do mercado. Veículos revisados com garantia de procedência. Parcelamos sua entrada em até doze vezes no cartão. Próximo ao portal da cidade, em São Francisco da Itabapuana. Maiores informações, ligue agora. Dois sete oito nove, vinte e sete meia cinco. El Shadai Veículos. Realizando sonhos e fazendo amigos. Você, motorista exigente, quer deixar seu carro brilhando? Venha para o Lava Jato Marcelão, atrás da Igreja Católica. Isso mesmo, o Lava Jato atrás da Igreja Católica. Agora tem novo dono. Lava Jato Marcelão. Geral, bute, lubrificação com óleo ou vaselina. E a cada dez lavagens, ganhe uma ducha. Funcionamento a partir das oito da manhã, de segunda a sábado. Trabalhamos aos domingos com agendamento. Ligue e fale com o Marcelão. Nove nove meia zero um vinte e três zero quatro. No centro de São Francisco, atrás da Igreja Católica. Eletroar, elétrica e refrigeração de ar-condicionado. Venda, instalação e manutenção de ar para residências e empresas. Trabalhamos também com instalação em geral. Instale ar-condicionado com um profissional especializado. Para que sofrer com esse calor? Ligue agora ou chame no WhatsApp e agende o serviço com Fagner. Ele tem a solução em ar-condicionado para você. Telefones nove 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 vinte e sete quarenta e três vinte e oito. Ou no nove 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 três dois meia sete dez. Eletroar, no centro de São Francisco. Rua José Luiz de Freitas, próximo à Rádio São Francisco. Veinte um M. Nove quatro três. Rádio São Francisco FM. Oitenta e sete vírgula nove megahertz. São Francisco de Itabapuana, estado do Rio de Janeiro, Brasil. A versão para o top três, três segundos. A Rádio São Francisco FM apresenta mais um campeão de audiência. Olá amigos, bom dia. Está começando a edição desta manhã de sexta-feira, dia vinte e um de dezembro. E atenção, farmacêutico morre ao ser atingido por telha que caiu de caminhão na praia de Atafona. Acidente foi na BR-356 quando João Aquino saía do plantão da farmácia. Vamos comentar também, a Câmara Municipal de São Francisco de Itabapuana marca nova data para votação das contas do ex-prefeito Pedrinho Xerene. E ainda você vai conferir, cerca de cinquenta e quatro milhões de televisores têm acesso ao sinal digital. FIFA divulga ranking de seleção do Brasil e Brasil está em terceiro colocado. E smartphone e TV de tela grande são opções de presente de Natal. Hemocentros precisam de doações para manter estoques seguros. E João de Deus é indiciado por violação sexual mediante fraude. Essas e outras informações você confere a partir de agora no seu jornal. Está entrando no ar, Jornal São Francisco é notícia. Mais um programa rádio jornalístico da Rádio São Francisco FM. Olá amigos, bom dia, sexta-feira. Final de semana chegou, nós já estamos próximos aí da véspera do feriado. Passou sábado e domingo, então segunda-feira dia 24 e o Natal dia 25. Cai na terça-feira que vem. Quem estava pensando em ficar milionário, a Mega Sena acabou já saindo. Foi sorteado, então, o prêmio e não saiu para a nossa região. Olha gente, uma tragédia. Agora nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, um farmacêutico morreu em um acidente ocorrido nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira na BR-356, lá na praia de Atafona, litoral de São João da Barra. Olha o que é a vida. Segundo a Purou V Notícia, João Aquino, 37 anos, estava saindo do plantão de uma farmácia em Atafona, quando foi atingido por uma telha de zinco que se desprendeu do caminhão.